Fala, galerinha do Tank Doos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Alves e estou trazendo agora um box de primeiras impressões do joystick da Mokut. É, Mokut, Mokut! É isso mesmo. Vamos deixar de enrolação, pessoal. Vamos deixar de enrolação e vamos mostrar aqui a caixa do produto. Aqui o desenho do joystick, bem bonitinho. Gamepad Super Smartphone Game. É isso mesmo. O nome é Mokut. O nome é Mokut. Vamos arrumar aqui, certo? Mokut, legal, compatível com iOS, PC e Android. É isso mesmo, pessoal. Bem interessante, caixinha simples. Aqui vamos focar. Se poderem ver, certo? Esse joystick foi enviado pela loja Gearbest, uma loja parceira do canal. Irei deixar o link aqui na descrição do vídeo e já é possível achá-lo por menos de R$50. Olha que coisa boa. O joystick bem interessante. Vamos aqui abrir a caixa, pessoal. Vamos aqui abrir a caixa. De cara você já vê o joystick. Vamos puxá-lo. O joystick bem bonitinho. Ó, tem uma boa pegada, pessoal. Tem uma boa pegada. É isso mesmo. Aí você pode colocar aqui, ó, levantar, ficar assim, colocar seu smartphone, ou assim. Você puxa aqui. Vê o que mais tem na caixa, né? Vou mostrar pra vocês. Tem o querido manual. É isso mesmo, querido manual, que ninguém lê mesmo. Eu também não vou ler. Vamos deixar aqui, ó, pra fora. E vamos colocar a caixa pra fora da mesa. E esse negocinho azul também. E vamos deixar só o joystick. Só o joystick. É o que você gosta. Você veio até esse vídeo pra ver o quê? O joystick. É isso mesmo, pessoal. Vamos mostrar que ele funcionando. Vamos colocar o G5S. É isso mesmo. G5S. Isso aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like pra poder ajudar o canal. E se inscreva. Compartilhe com amigos. É, vale muito a pena. Vamos aqui tirar. Vamos ver se ela tá funcionando, pessoal. Ó, já tá funcionando. Tá funcionando. Vamos aqui. Real Racing 3. Apertar aqui. Deslize para a direita pra iniciar. Amador. Começa agora sua carreira piloto. Peço perdão também pela qualidade do vídeo. Estou gravando aqui na parte da noite. Em questão de iluminação, aqui não é nada boa. Certo? Peço perdão. Mas eu tenho que gravar agora. Tava doido pra postar vídeo novo pra vocês. Entrar. Vai ser esse carro aqui. Não tem um dinheiro pra esse? Vai ser esse mesmo. Será que eu posso comprar logo outro? Tem um dinheiro? Tem um dinheiro. Eu tenho dinheiro. Ford Focus. Corrida. Ó, você pode apertar o X. E é verdade. Você pode apertar o X. Meta completa é esta corrida. Vamos aqui. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Pá, pá. Ó, você pode escolher várias formas. Ó, tem um trocinho aqui, ó. Ó, mãozinha. Ó, mãozinha. Ó, mãozinha. É, pessoal. Infelizmente o Lennox ficou sem armazenamento interno. Então, vou gravar esse outro videozinho. E vou mostrar pra vocês. Aquela corrida eu ganhei. Eu ganhei. Fiquei em primeiro lugar. Vou mostrar aqui, pessoal. É um joystick bem interessante. Bem interessante mesmo. Irei deixar aqui o link na descrição do vídeo. Uma loja 100% confiável. A GearBest. Eu gosto muito. Compo direto lá. Certo, pessoal. Gostou do vídeo? Deixe seu like pra ajudar a comprar aquele cafezinho na padaria. E até o próximo vídeo.